Perseguição policial na zona norte de Londrina agora há pouco, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Um cara de pau tentou fugir da polícia, invadiu uma casa e se passou até por pai de uma criança, gente. A repórter da ANS vai contar pra gente como é que terminou essa história. Enche a tela do Cidade. Os carários da equipe da Rotan, aqui da 4ª Companhia Independente, fizeram uma grande apreensão de drogas e uma prisão na região norte da cidade de Londrina. Encheu a mesa aqui, inclusive. Tem 94 porções de crack já prontinhas e embaladas pra venda. Também 5 frascos de lança perfume, outros 36 pinos de cocaína e ainda 24 porções de maconha também prontas pra venda. Espaços do suspeito foram vistos do alto. Os policiais do BP Moa acompanharam um rapaz correndo de helicóptero e foram repassando as informações para os PMs que estavam nas viaturas. Leandro Pereira da Rocha, de 21 anos, que já tinha passagens por tráfico e roubo, foi preso em flagrante. O quase ator de novela fez a cena tentando se passar pelo pai da criança da casa que ele invadiu, mas os policiais nem acreditaram nessa história, não. Foi seguido a pé pelos policiais militares, ingressou numa residência e lá simulou ser residente da residência. Deitando inclusive na cama com uma criança e abraçando como se fosse parente. Os policiais ingressaram, retiraram-no da cama, ele estava bastante transpirando por conta da fuga que acabaram de realizar. E ao seu lado dispensado estava todo esse entorpecente que ele acabou posteriormente admitindo que venderia naquela região. Para as câmeras, ele nem quis encenar nada. Qual que é a tua versão desse caso? Você é o dono da droga mesmo? Ou não, você estava fazendo outra coisa? Obrigado.